Fala pessoal do TVNBR, sou Hugo Parize, atleta olímpico de Sais Ornamentais. Estamos a 500 dias dos Jogos Olímpicos, mas na verdade a gente já está treinando há muito mais tempo do que isso. Acho que quanto mais perto vai chegando, com mais expectativa os atletas vão ficando. Espero que vocês acompanhem o canal e torçam bastante por todos os atletas nos Jogos Olímpicos de 2016.